Olá, você de casa! Eu finalmente estou na minha casa, na minha casa dos meus pais, mas ela é tão minha quanto deles. Eu fiz uma pergunta no Instagram, o que vocês querem ver? Que tipo de vídeo vocês querem ver? Todo mundo... a maioria, vai, todo mundo é muita coisa. A maioria votou num tour pela casa e eu vou tentar fazer. É a primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo, então eu sei que meu sotaque fica mais aparente. É porque já há alguns dias que eu não falo português. Nas próximas semanas vocês vão ouvir meu português bem carregado. Paciência! Bom, um pouco de história. Essa casa foi construída em 56, se não me engano, pelos meus avós, os pais do meu pai. Era uma casa muito, muito simples e continuava simples durante muitos, muitos anos. Até que um dia meus pais resolveram sair do apartamento e vir morar pra cá. Vim morar pra cá? Vim morar aqui, nessa casa. E aos poucos, aos poucos, eles começaram a construir, reconstruir. Tem uma parte antiga ainda, que é original, dentro dessa casa, só que ela foi absorvida pela casa nova. Eu vou mostrar na foto a casa antiga, vocês vão ver como que é diferente. Mas meu pai não derrubou as parentes, quer dizer, derrubou mais algumas. E a base da casa antiga continua permanecendo nesse lugar maravilhoso. Mas eles fizeram um trabalho gigante, pra vocês terem uma ideia. Não tinha gás, não tinha água. Então eles fizeram esgoto, essas coisas todas. Se vocês querem ver uma casa típica da Rússia, podem desligar esse vídeo que não vai dar. Nesse vídeo não vai dar. Com certeza não tem nada típico aqui. Eu acho que, na verdade, quase sumiram as casas típicas. Se eu conseguir entrar numa, eu vou mostrar pra vocês como era antigamente. Quando a Rússia virou o capitalista, todo mundo começou a reconstruir e começaram a reconstruir tudo do jeito que quer. Às vezes as pessoas nem chamavam profissionais pra fazer planejamento. Só na imaginação mesmo. Tanto que meus pais também. Tipo, não tinha segundo andar. Ele, com o tempo, apareceu. Não tinha uma parte de casa. Apareceu também, num ano X. Então, um transformer, não é uma casa. Essa casa tem tanta informação, tanta informação, que eu vou mostrar só assim, só um pouco. Porque tudo tem história, né? Cada coisinha tem história. E meus pais não são aquelas pessoas que guardam tudo no armário. Quer dizer, eles já formam assim. Mas depois de certa idade, falam, não. A gente vai usar tudo. A gente vai usar a louça de porcelana no dia a dia. Viver pra quê, né? Bora aproveitar a vida. Eu gosto muito deles. Eles têm esse espírito de gostar de viver. Então, vamos comigo. Eu vou mostrar pra vocês essa casa maravilhosa. Essa casa até parece pequena, né? Mas... Tcharam! É grande. Vamos entrar pela entrada. Aqui tem um pequeno hall, né? Onde tem várias coisas interessantes. Por exemplo, essa tesoura. E essas pedras. Mais um corredor onde tem armário com roupa. Os russos, né? Uma bagunça. Deixam todos os sapatos na entrada mesmo. Desse lado. É um banheiro? Bom, banheiro não tem nada interessante, né? O que tem de interessante é isso. Meus pais no Brasil. Meus pais no Brasil. Ó, dá pra ver? Meus pais no Brasil. Meus pais no Brasil. E também tem essa exposição que a minha mãe fez. Faz pouco tempo. Bom, gente. Tô avisando que essa casa é de muita informação, tá? Todo canto que você olha tem alguma coisa pra ver. Por exemplo, esse casal. Maravilhoso. Ah, e aqui é um quartinho. Onde minha mãe trabalha. Minha mãe faz... Ela é uma esteticista muito famosa. E... Isso é um paraíso para meninas. Minha mãe trabalha praticamente todo dia. Tem os produtos. Tem até uma geladeira onde ela guarda os produtos. Tem eu aqui. Agora a gente tá entrando na sala. Onde... A gente passa muito tempo junto. Tomando café e tudo mais. Aqui é uma cozinha. O que tem de interessante nessa cozinha é essa coleção de xícaras. Esse relógio é ainda da pai da minha mãe. Essas pinturas, quem fez foi o amigo dos meus pais. Essas três. Tanto que... Olha a prova. Essa mulher aqui. E essa mulher aqui. Essa menina. Olhando a bagunça que meu pai deixou. Meu pai e Igor, né? Isso é com certeza do Igor. Mais um banheiro. Que fica tipo... Pra sala. Gente, não reparem bagunça. Porque... Essas são gravuras inglesas. Cópias, claro. Da Cremeia. E como a nossa família tem... Tudo a ver. Com a Cremeia. Então a gente... Gosta tudo que é relacionado. Olha esse lugar maravilhoso. Eu olhei essa coisa muito doida. Adivinham o que que é isso? É espremer laranjas. Uhul! Eles realmente fazem isso. É uma sala de jantar. E sala de estar do lado. Onde... O Igor tá... Tá ficando bastante. Dá pra ver, né? Aqui tem um cantinho... Religioso. Eu não diria que meus pais são muito religiosos, mas... Acho que eles acreditam. Mas eles receberam muitos presentes durante a vida, então... Tem essas coisas todas. Aí aqui tem nossas... Nossas fotos. E aqui é meu quarto. Gente, muita bagunça. E tem... Pessoa tentando dormir aqui. Claro que mais artes. E olha o que tem aqui do lado. Cristo! Esse Cristo... Meu pai trouxe... No ano 72. Do Brasil. É o que ele conseguiu comprar... Na época. Bom, gente... Tem mais um quarto. Que é pra visitar. Quando tem? Tem minha smausa. E, Igor, tu prasunulsa? Eu prasunulsa. Onde tem shorciki? Shorciki? Babushka, vô, neset. Babushka, neset shorciki. Não sei... A como é na rua? Teplo? Tá, dá, shorciki. Oi, shorciki. Shorciki. Bom, aqui... Meu pai chama de hipátio. Onde tem... A piscina dele? Bagunça dele? Bicicletas? Bicicletas meus pais usam. De verdade. Essa bicicleta, esse carrinho... Meu sobrinho usava. O Igor... Não. Não gostou. Já falei pra vocês que essa casa tem muita informação mesmo? Tipo... Coleção de elefantes. Bom, essa parte é sauna e mais um quarto de hóspede. Você pode entrar nesse quarto desse lado ou do lado da sauna. É um quartinho. Bem bacana. Ó, meu pai tava procurando o óculos dele. Tá aqui. Como vocês podem ver, é bem complicado achar o óculos nessa casa. Se você perdeu, já perdeu. O Brasil... Brasil... Não se assustam com bandeira soviética. É, na real, a bandeira da época que meu pai servia na marinha. Segundo andar. Olha, você tá subindo no segundo andar. Ops, cadê o foco? O foco... Parando, nada. Os navios do meu pai. Ó, tá vendo? Ele... Pendurou os navios. Aqui... Colocou num vidro. Pras crianças não pegarem. E tem essa jangada do Brasil também. Ah, minha cidade, Sivastópolis, que fica na Crimeia. Fotos da época que meu pai... Era estudante. Estudava muito. Dá pra ver por aqui. Né? Meus pais casando. E meus pais... Crianças... Da escola. Ó, e isso sou eu. Dá pra ver claramente que eu sou... Mistura do meu pai com a minha mãe. Porque eu não pareço muito com a minha mãe na infância. Mas pareço com o meu pai. Mas quando eu cresci... Ai, tudo ficou diferente. Enfim... Tem várias fotos... Tem várias fotos... Da nossa família... Ó... Meu irmão com o filho dele e o Oli com o nosso filho. Essa casa que a gente tá agora... Era assim. Mas meus pais começaram a construir... Meus pais começaram a construir, 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 construir... O meu pai. Isso é bagunça do meu pai. Isso é bagunça do meu pai. Isso é bagunça do meu pai. Né? E isso é coleção do meu pai. O exército dele. Então todos os exércitos possíveis que participaram na guerra com o Napoleão. Tem Cristo... Enfim... E tem da Segunda Guerra também. Lógico que a criançada pira, né? Toda vez que consegue entrar no quarto... Do vovô. É muito legal isso. As bandeiras... Porque são frágeis e quebram. E aqui mais um cômodo gigante. Meus pais não queriam dividir por quartos porque é bem bacana ter um espaço assim. Muito grande. Minha mãe chama esses sofás de Praça Vermelha. E isso aqui é cinema. Nossa, eu esqueci. Esqueci meu português. Como que chama isso? Ai meu Deus. Que pânico. Uma tela, 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 tela. Enfim, desce uma tela. E aqui tem projeção de filmes. Mais detalhes, mais detalhes. A vista. Vista verde. Então olha gente, dá pra ouvir... O barulho da rua, né? E se eu fecho... Não dá pra ouvir mais. Abro... Barulho. Fecho. Já era. Meu irmão e minha cunhada gostam de ficar aqui. Nesse cantinho. Né? Porque eles gostam de ver filmes até tarde e tal. Aí a gente tá indo... Para... Sala de... Ginástica. Que meus pais decidiram que eles não vão... Usar só como sala de ginástica e com o tempo mudaram pra cá. Tcharam! Gente, desculpa a bagunça, mas... A vida como ela é. Bom, é isso gente. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Quem não gostou... Sinto muito. E... Se inscrevam no canal. Me sigam no Instagram. Que no Instagram eu interajo mais. Eu mostro nos stories... Minhas coisas no dia a dia. E... Ok. Meu português tá sonindo. Comentam aqui embaixo o que mais vocês querem ver. Se vocês têm... Curiosidade de ver mais coisas cotidianas. E... Coisas da vida mesmo. Se isso é interessante. Tá bom? Um grande beijo pra vocês e até a próxima.